Eu quero ser um filho de Deus eternamente Eu quero ser um filho de Deus eternamente E eternamente eu quero ser filho da Virgem Pura E eternamente eu quero ser filho da Virgem Pura Da Rainha da Floresta, de Deus onde for bem Da Rainha da Floresta, de Deus onde for bem Seu Mestra voz eu peço, define meu pensamento Seu Mestra voz eu peço, define meu pensamento Eu quero ser um filho de Deus eternamente Eu quero ser um filho de Deus eternamente E eternamente eu quero ser filho da Virgem Pura E eternamente eu quero ser filho da Virgem Pura Da Rainha da Floresta, de Deus onde for bem A Rainha da Floresta, de Deus onde for bem Eu quero ser filho da Virgem Pura